Eu não sei se isso é sorte, com graça de Deus Luta sem luta, a gente venceu Imperfeitos, só enxergam defeitos Apontam o dedo, mas pra mim és perfeito Ninguém acreditava que ia dar, mas chegamos a salvar O pibô tá rendendo com a vibe, nosso love é tan Ficamos bem unidos na certeza, rosas e morangos tipo coisa de novela Queremos só viver a nossa cena, noites de luar ao olhar para se estrelar E tamo aqui num love tan soft, nossa cena tá bateta a dose Eu e tu cada dia mais fortes, somos maionese e tomate só Ali na sul, a mina na uena E te ensino e te ensino só em cima E não é à toa que até hoje estamos juntos Que se dane a opinião de todo mundo Porque lá no fundo, baby lá no fundo Quando chega a noite é só você que me assume Segredo foi você me dar o mundo Fórmula do amor, caminhamos juntos Vão dizer que é sorte, mas ambos a levar no true love E tamo aqui num love tan soft, nossa cena tá bateta a dose Eu e tu cada dia mais fortes, somos maionese e tomate só Alina sul, a mina na uena E tisiwi, siru, sara simma Mengiriko tinga me boriza ma Iwe na, Iwe na Inge kuchinchin katana Iwe na, Iwe na Wealthamba da mina Iwe na, Iwe na Inge kuchinchin katana Iwe na, Iwe na Ialthamba da mina Iwe na, Iwe na Iwe na, Iwe na Iwe na, Iwe na Inge kuchinchin katana Iwe na, Iwe na Wealthamba da mina Iwe na, Iwe na Inge kuchinchin katana Iwe na, Iwe na Ialthamba da mina Iwe na, Iwe na Inge kuchinchin katana Iwe na, Iwe na Wealthamba da mina Iwe na, Iwe na Inge kuchinchin katana Iwe na, Iwe na Ialthamba da mina Isso